Esse é o Arraial da Feirinha da Gente E olha lá, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, também participando do Arraial É uma prévia do São João que a gente quer E olha aí, o prefeito também participando do Arraial Secretária da Mulher também Esse aqui é o Arraial E está sendo animado pelo pessoal da Secretaria da Mulher E olha só, a secretária, a gente também, o prefeito ali, todos participando São João de Caxias, São João de Caxias, acontece 21 a 30 de junho E olha só, a secretária, a gente também, o prefeito ali, todos participando do Arraial Com muitas atrações, vem por aí O Arraial A Salva de Palma E olha só, a secretária, a gente também, o prefeito ali, todos participando do Arraial E olha só, a secretária, a gente também, o prefeito ali, todos participando do Arraial E olha só, a gente também, o prefeito ali, todos participando do Arraial E olha só, a gente também, o prefeito ali, todos participando do Arraial E olha só, a gente também, o prefeito ali, todos participando do Arraial E olha só, a gente também, o prefeito ali, todos participando do Arraial E olha só, a gente também, o prefeito ali, todos participando do Arraial